Bela e Sheila são irmãs e melhores amigas. Um final de semana, os pais dela saíram de férias. Antes de sair, eles as proibiram de organizar festas na casa. Mas as irmãs não obedeceram e convidaram todos os seus amigos assim que seus pais saíram. Depois da festa, a casa inteira estava uma bagunça. Então, a Bela e a Sheila contrataram uma faxineira para se livrar de qualquer evidência da festa. Quando os seus pais chegaram em casa, sua mãe, Jéssica, começou a gritar. Eu disse, sem festas nesta casa. Como ela soube? A casa está muito limpa. Havia poeira nesse vaso de vidro quando os pais saíram. Mas agora está completamente limpo. A Jéssica pediu a Bela e a Sheila para cortarem o gramado no quintal. Nenhuma das irmãs queria fazer essa tarefa irritante. Então, a Sheila achou uma saída fácil. Ela colocou dois cartões em um chapéu e disse, Eu escrevi cortar no primeiro cartão e descansar no segundo. Pegue um cartão e escolha o seu destino. A Bela não era tão ingênua. Ela suspeitava que a Sheila estivesse trapaceando e escrevera cortar nos dois cartões. Mas ninguém acreditaria se ela tentasse expor a Sheila. E ninguém olharia o outro cartão assim que seu destino fosse decidido. O que ela deve fazer? Quando convidada a escolher um cartão, a Bela deve escolher qualquer um e destruir o papel sem olhar para ele. Nesse caso, para decidir seu destino, elas terão que olhar para o outro cartão, que também dirá cortar. E isso significará que a Sheila deverá cortar a grama. Enquanto tomava um chá, a Bela apostou 10 reais com a Sheila que poderia transformar seus 50 reais em 100 reais. Você acha que a Sheila deveria aceitar a aposta? Não há razão lógica para ela aceitar a aposta. Se a Bela não conseguir transformar o dinheiro, perderá a aposta. Mas ela tem apenas 10 reais a perder. Enquanto isso, a Sheila lhe daria 50 reais de sua carteira. Assim, mesmo que a Sheila ganhe a aposta, ainda perderá 40 reais. A Bela e a Sheila têm um certo número de balas. Se a Bela der uma bala para a Sheila, elas terão um número igual de balas. Mas se a Sheila der uma bala para a Bela, a Sheila ficará com metade do número de balas que a Bela tem. Você consegue descobrir o número de balas que elas têm agora? Vamos usar um pouco de matemática para descobrir. No momento, a Sheila tem x balas e a Bela tem z balas. Agora podemos resumir nas seguintes equações. x mais 1 igual a z menos 1. Portanto, z menos x igual a 2. Além disso, x menos 1 igual a z mais 1 dividido por 2. Agora sabemos que 2x menos z é igual a 3. Então, se igualarmos essas duas conclusões, obteremos o seguinte. x mais 2 igual a 2x menos 3. Agora sabemos que x é igual a 5 e z é igual a 7. Portanto, a Sheila tem 5 balas e a Bela, 7. A Sheila estava lavando roupa e descobriu que sua camiseta favorita está rasgada. Você pode contar o número exato de furos na camiseta dela? A resposta não é 3 ou 6, que são as respostas mais comuns. O número correto de furos é 10. 1 furo para o pescoço, 2 para os braços, 1 para o tronco, 3 furos na frente e 3 nas costas. A Bela foi ao porão para procurar seus livros antigos. De repente, a lâmpada queimou. Ela pegou uma lâmpada nova para substituí-la, mas os fios estão muito emaranhados. Você consegue encontrar o interruptor correto que ligará a lâmpada? É o interruptor vermelho. A melhor maneira de chegar na resposta correta é começar pela lâmpada. Foi um longo dia. A Bela finalmente foi dormir, mas quando viu seu quarto, gritou e fugiu. Você sabe dizer o que é de errado aqui? Você percebeu aquele zumbi? A Bela correu para a sala de estar e fechou a porta. Ela está segura aqui? Não. Preste atenção no espelho. Tem um estranho na sala. A Bela e a Sheila fizeram caminhadas com seus amigos. Quatro deles entraram em um lago completamente vazio. E então, oito pessoas saíram. Como isso é possível? Quatro pessoas estavam sentadas nos ombros das outras quatro quando entraram no lago. Esses caras organizaram um piquenique. E depois começaram a jogar futebol. Durante o jogo, Bob, o namorado da Bela, destruiu bochechas e orelhas e quebrou algumas costelas e coxas. No entanto, ele ainda conseguiu jogar uma partida de nível profissional no dia seguinte. Como isso pode ser possível? Enquanto jogava, o Bob destruiu acidentalmente o que estava em um prato de comida. O prato tinha bochechas, orelhas e costelas de porco, junto com coxas de frango. Quando derrubou o prato, destruiu a comida. A caminho de casa, eles passaram por um campo. Viram uma vaca. Ela andou nove metros ao norte, nove metros a leste, nove metros ao sul e finalmente caminhou nove metros ao oeste. Todo esse tempo, para onde sua cauda estava apontando? Você consegue resolver esse mistério? Para baixo, é claro. A turma alugou quatro scooters em quatro lugares diferentes e pegou a estrada. Eles concordaram em se encontrarem uma lanchonete no posto de gasolina. Aqui está o mapa. Você pode dizer qual scooter chegará ao destino primeiro? A terceira. A Bela e a Sheila estavam tentando encontrar o presente perfeito para o aniversário do pai. Finalmente, elas encontraram este lindo relógio vintage, mas não tinham dinheiro suficiente para comprá-lo. O vendedor propôs um acordo. Resolvam meu enigma e eu farei um desconto de 90%. As irmãs concordaram. O vendedor pegou uma nota de 50 e perguntou. Qual é a maneira mais fácil de duplicar meu dinheiro? Você pode ajudá-las a resolver esse mistério? Ele deveria colocar a nota na frente de um espelho. As irmãs decidiram almoçar em uma cafeteria aconchegante. O cozinheiro ofereceu sopa de tomate, salada de cogumelos, rasinhas de frango, polvo e pizza de cogumelos. Você pode ajudá-las a escolher a comida mais segura? Tem cacos de espelhos nessas asinhas de frango. Provavelmente não é a opção mais saudável. Tenho certeza de que esses cogumelos também são venenosos. Esse polvo ainda está vivo e essa sopa deve ter sido feita há semanas. Então elas deveriam escolher a pizza de cogumelos. Após o almoço, o barista local ofereceu um café grátis se as irmãs conseguissem resolver esse enigma complicado. Aqui está a tarefa. Diga uma palavra de 8 letras que possa ser digitada usando apenas as linhas superiores do teclado do seu computador. Você pode ajudá-las a ganharem esse café de graça? E a resposta correta é... Roupeiro. Ótimo trabalho. A Sheila e a Bela estavam andando pela rua. De repente viram essa sombra assustadora. Você consegue adivinhar o que está acontecendo aqui? Elas deveriam se preocupar? Não, é Halloween. O cara está apenas andando por aí e assustando as pessoas em sua fantasia de bruxo. Viu? Ele está usando tênis. A Sheila e a Bela viram esse misterioso letreiro de loja de mágica e decidiram fazer algumas leituras de tarot. Assim que entraram na loja, uma bruxa má trancou a porta e disse Vou realizar seus maiores sonhos se vocês decifrarem meu código. Mas se falharem, ficarão aqui para sempre. Então ela lhes deu as seguintes pistas. Você pode ajudar a Sheila e a Bela? Com as pistas A e B, aprendemos que 9 não está no código. Isso também significa que 8 ou 1 está no código, com certeza. De acordo com a pista B, sabemos que 9, 2 e 4 não estão no código. Pela pista C, sabemos que 0 e 3 estão no código final. A pista E nos diz que 7 e 8 não estão no código final porque sabemos que 3 está. E a pista D nos diz que 1 também está no código, porque 4 e 7 não estão. Portanto, o código correto é 301. Depois de visitar a bruxa, a Sheila conheceu um homem bonito, o Tom. Eles tiveram um encontro perfeito. A Sheila não podia acreditar que ele era real. Ela pensou que era uma ilusão criada pelo feitiço da bruxa. Então decidiu testar as habilidades de lógica dele. Ela lhe mostrou uma lista e fez apenas uma pergunta. O que essas palavras têm em comum? Você pode ajudar o Tom? Se removermos a primeira letra de cada palavra e colocá-la no final, você poderá ler a mesma palavra do início e do fim. Você consegue descobrir o próximo número nesta sequência? É 2. Para fazer o enigma parecer mais difícil, todos os dígitos são separados. Na verdade, a sequência consiste em duas sequências diferentes. A primeira é 2, 3, 4, 5. E assim por diante. E a segunda sequência é 9, 18, 36, 72. E assim por diante. Agora é óbvio que o próximo dígito deve ser 2.